Veja, nesta edição, Conferência Estadual levará a reivindicação de deficientes para a discussão nacional. Saiba como identificar os sintomas da catapora e como preveni-la. Espaço reúne informações sobre extração mineral no Pará. Confira as informações sobre o feriado da Independência. Dom Alberto Taveira faz visita pastoral em Ananindeua. Instituto de Artes do Pará oferece oficina de poesia. E Capela, no Centro Histórico de Belém, será revitalizada. O Nazaré Notícias, desta quinta-feira, 6 de setembro, já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias destaca os desafios e as políticas públicas voltadas aos deficientes. No Pará, 24% da população tem algum tipo de deficiência. Aqui em Belém, uma conferência pretende levar para o âmbito nacional as demandas e as necessidades dos deficientes paraenses. Representantes de todo o Estado participaram da conferência. A discussão central foi a falta de apoio às pessoas com deficiência. Alexandra representa a Associação de Carajás. Eles dão assistência a deficientes físicos e intelectuais, mas sem qualquer apoio financeiro. A nossa realidade ainda é bem difícil. O que tem no município é apenas a luta das associações. O que nós conseguimos, esses 11 anos de trabalho, alguma coisa já em transporte, acessibilidade. A realidade nos municípios do Pará foi exposta aos representantes do governo. Segundo o censo de 2010, 45 milhões de brasileiros apresentam algum tipo de deficiência. Destes, são mais de 1 milhão e meio de paraenses, o que representa 24% da população de todo o Estado. Nas conferências, a principal reivindicação é que as políticas públicas atingem somente a região metropolitana de Belém. Nós estamos trazendo para a conferência uma situação que está acontecendo sobre a questão da distribuição de hortos e prótese no interior do Estado. Não só o Tamira, mas todo o interior. Nós sofremos sobre a questão da falta de cadeira de roda, falta de adequação, falta de... Eles exigem da gente os laudos médicos, existe tudo. Mas na hora da compra da cadeira, eles não têm uma qualificação, não têm uma qualidade de compra. Os resultados do evento serão levados à Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que acontece no mês de dezembro, em Brasília. A esperança da categoria é mudar a realidade. Com certeza, a gente está lutando para isso daqui, a gente vai sair até a outra conferência nacional, que vai ser em Brasília, de 3 a 6 de dezembro. A gente vai estar lá também, a gente não vai parar por aqui não. Isso só é o princípio. E o começo, a gente vai começar e lutar até o fim. A Universidade do Estado do Pará manteve para o dia 12 a paralisação das atividades. Segundo o Sindicato dos Docentes e Técnicos da UEPA, não houve alteração nas negociações e até agora foi garantida a manutenção dos temporários entre os 11 pontos de reivindicação encaminhados ao governo. A UFPA também manterá o movimento grevista. Segundo a Associação dos Docentes, a principal proposta é o ajuste do plano de carreiras. A decisão foi tomada ontem em Assembleia. A catapora é uma doença que atinge principalmente as crianças, mas se manifesta de forma grave nos adultos. No segundo semestre deste ano, o número de casos aumentou aqui em Belém. Saiba nesta reportagem como identificar os sintomas da catapora e como preveni-la. A catapora é uma doença altamente contagiosa que atinge principalmente crianças. É causada por um vírus e se apresenta de forma mais grave em pessoas a partir dos 15 anos de idade. Ela é uma doença contagiosa, é uma infecção provocada por um vírus considerada altamente contagiosa. Cerca de 80% a 90% das pessoas que entram em contato domiciliar com o doente de catapora adquirem a doença. O vírus transmissor da catapora circula na região em uma determinada época do ano. Aqui em Belém, os casos da doença se tornam frequentes a partir do segundo semestre do ano. Através do contato com as gotículas, das secreções de nasofaringias, essa é a principal forma de transmissão. Mas o contato do líquido das vesículas também pode ser uma das formas, mas raro, mas pode. A fase de transmissão da catapora é o contrário do que a maioria das pessoas pensa, né? As pessoas pensam que a pessoa quando está na fase da seca está transmitindo. Não, é o contrário. A transmissão ocorre dentro de um a dois dias antes do início dos sintomas, até mais ou menos cinco dias depois do aparecimento das lesões de pele. A doença causa várias lesões na pele, além de apresentar outros sintomas. Pode acontecer febre no primeiro dia, né? E logo depois surgem vesículas, bolhas, feridas. Essas vesículas estouram, viram feridas. Essas feridas depois criam crosta. E a característica é que numa mesma pele, por exemplo, nas costas ou no abdômen, existam vários tipos de lesão em várias etapas dessa evolução. A catapora é incômoda, leva algum tempo para desaparecer, mas o tratamento é simples. São medicações para aliviar a coceira, uma doença que coça muito, né? Remédio para dor, para febre, enfim. Alguns médicos, a critério médico, pode ser feito alguns antivirais, principalmente pessoas imunicomprometidas, portadores do vírus HIV. A melhor forma de prevenir a catapora é a vacinação. As vacinas diminuem de 70% a 90% as chances de infecção. O setor produtivo mineral ganhou destaque na capital paraense. A Casa da Mineração é a primeira do Brasil e guarda informações sobre a extração mineral no Pará. A reportagem é de Larissa Cristina e Alexandre Lobato. A bauxita encontrada no solo paraense recebe tratamento e vira alumina, depois de beneficiada da origem ao alumínio. Informações referentes à cadeia produtiva mineral no estado do Pará estão expostas na Casa da Mineração. O espaço é aberto ao público e pretende ser um referencial no país, aproximando cada vez mais o setor produtivo mineral da população. Primeiro, o minério está na vida das pessoas. Todos nós queremos conforto, queremos ter o nosso celular, ter o nosso iPad, nossa casa. O aço é feito de minério de ferro, então está presente no dia a dia das pessoas. Mas o setor mineral vai além. A atividade mineradora no Pará tem pouco mais de 30 anos e é responsável por 230 mil postos de trabalho no estado. A mineração é responsável por 92% da exportação coraense. Até 2016, a Sin Mineral estima que mais de 41 milhões de dólares sejam investidos no setor e sejam gerados mais de 113 mil novos postos de trabalho. Mais de 200 empresas desenvolvem atividade no Pará. Na região oeste, explora-se ouro e bauxita. No sudeste, minério de ferro. E no nordeste, bauxita e cimento. Um casamento indissolúvel, mineração no estado do Pará. Para você ter uma ideia, 92% da exportação desse estado passa pelo setor minerário. Então nós temos que estar muito trabalhando para que ele cresça junto com a população. O dia da independência do Brasil, que será comemorado amanhã, é feriado nacional. Você confere agora os serviços que funcionarão neste dia 7 de setembro. Quem tem as informações é a repórter Carolina Guimarães. Marcos, não haverá atendimento bancário nesta sexta-feira, mas o expediente volta ao normal a partir de segunda-feira. Portanto, as contas que vencerem durante o feriadão poderão ser pagas na segunda-feira, que é o primeiro dia útil, sem incidência de multa. E assim como os bancos, o comércio e os supermercados, também não funcionarão nesta sexta-feira, mas o expediente volta ao normal a partir de sábado. Já espaços de lazer, como a Estação das Docas e o Mangal das Garças, devem manter suas atividades normalmente. E nos shoppings, só estarão abertos a praça de alimentação e o cinema neste feriado. Já órgãos municipais e estaduais não funcionarão durante o feriadão, mas unidades básicas de saúde e prontos-socorros manterão suas atividades. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E quem for para as ilhas de Belém de hoje até segunda-feira terá frota de ônibus ampliada. 68 ônibus extras estarão disponíveis para Mosqueiro e 72 extras para Outeiro. O preço da passagem inteira é de R$ 3,60, a meia custa R$ 1,80. As saídas serão sempre a partir das 5h30 da manhã. E com o feriado prolongado, mais de 400 policiais rodoviários federais atuarão na Operação Independência, que começou hoje e vai até a meia-noite de domingo. No Pará, 420 policiais se revezarão em escalas de 24 horas nas ações de fiscalização de trânsito e policiamento nas rodovias federais. A BR-316, por ser a rodovia federal que concentra maior fluxo de veículos e maior número de acidentes no Estado, terá atenção maior, principalmente nos treços entre Entroncamento e Benevides, Castanhal e Santa Maria de Belém. Estudos dos acidentes ocorridos nas rodovias federais no Pará revelam que a falta de atenção é a principal causa dos acidentes, contribuindo para cerca de 50% do total. A Operação Independência encerra a zero hora de domingo. E nesta sexta-feira, a Companhia de Transportes de Belém vai interditar algumas avenidas da cidade por causa do desfile militar. Cerca de 60 agentes da companhia vão atuar na orientação, fiscalização e interdição das vias. A interdição será feita a partir das 6 horas da manhã. Será bloqueada toda a Avenida Presidente Vargas, as Avenidas Cezedelo Correia e Gama Abreu, até a Conselheiro Furtado e as Avenidas Gentil Bittencourt e Presidente Pernambuco até Alcindo Cacela, além da Travesso Asvaldo Cruz e da Avenida Cis de Vasconcelos até a Presidente Vargas, que terão o perímetro destinado a estacionamento das autoridades. E você acompanha ainda nesta edição, o Dom Alberto Taveira faz visita pastoral em Ananindeua. Instituto de Artes do Pará oferece oficina de poesia e capela no Centro Histórico de Belém será revitalizada. Foi suspensa a decisão que obrigava companhias aéreas a reduzirem as taxas cobradas para remarcação ou cancelamento de passagens. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, suspendeu sentença da Justiça Federal no Pará. A decisão determinava que as companhias aéreas TAM, Gol, Cruiser, TAF e Total cobrassem 5% sobre o valor dos bilhetes se os pedidos de cancelamento ou remarcação fossem feitos em até 15 dias antes da viagem e 10% em menos de 15 dias. A alegação de Brasília foi de que a restrição de ampliação de custo poderia elevar o nível de cancelamentos e remarcações de passagens. O município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, está recebendo a visita do arcebispo Dom Alberto Taveira Correia. A visita pastoral é um momento de aproximação e diálogo entre o bispo e os fiéis. O repórter Ivaldo Souza e o cinegrafista Fábio Nascimento foram até lá conferir. É neste clima de orações, canções e fé que Dom Alberto Taveira é recebido pelas comunidades da região metropolitana de Belém durante suas visitas pastorais. Faz parte do Ministério do Bispo estar presente nas diversas paróquias e comunidades. Visita pastoral quer dizer estar junto do povo de Deus em nome do Cristo Bom Pastor. Durante este ano de 2012, Dom Teodoro e eu começamos a série de visitas pastorais. Pretendemos visitar todas as paróquias da Arquidiocese. Pouco a pouco, esperamos a cada cinco anos fazer um giro de todas as paróquias. Balões, faixas e cartazes para homenagear o pastor que chega na comunidade de Nossa Senhora das Graças em Ananindeua. Na Capela de São Francisco Xavier, os fiéis relataram ao arcebispo como iniciou a história da comunidade católica há 19 anos e agradeceram a presença de Dom Alberto. Isso representa para a comunidade animação para que a gente possa evangelizar mais, procurar buscar mais a palavra de Deus. Traz mais confiança e nos leva mais a uma busca pela fé, porque às vezes nós balançamos na fé. Então, como ele é o pastor da nossa Arquidiocese, isso é muito importante. É muito importante, muito mesmo. Não vem sempre por causa do meu problema, que não posso andar, mas qualquer coisa eu estou aqui, graças a Deus. A visita pastoral é uma ocasião privilegiada para concretizar a ação evangelizadora. Fizemos este primeiro turno de visitas e dessa vez eu estou aqui na paróquia Nossa Senhora das Graças de Ananindeua. Durante esses dias eu percorro todas as comunidades, ao final de cada dia, nós temos a missa numa das comunidades, depois as outras atividades que acontecerão, especialmente no final de semana, das reuniões, dos encontros, dos planejamentos, da atividade pastoral. Então, significa essa presença do Cristo, bom pastor, através do serviço humilde do bispo. Para o padre Francisco Sadek, um momento importante para as comunidades de Ananindeua. A presença de Dom Alberto é para confirmar, animar e encorajar o povo de Deus na fé. É o pastor que vem contra o seu rebanho e o rebanho que acolhe o pastor. Em seguida, o bispo segue para a paróquia Santa Clara. Um cor infantil emociona e revela a importância da criança na vida da humanidade. Simplicidade envolvida com fé e devoção. É assim que Dom Alberto resume a paróquia Santa Clara aos fiéis e dá sua bênção aos presentes. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre. Amém. Dados preliminares do censo escolar revelam que o Brasil possui mais de 41 milhões de estudantes matriculados na rede pública de educação básica em 2012. O número de matrículas caiu 2,8% em relação a 2011, o que representa a redução de mais de 870 mil. Os dados se referem à matrícula em educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos e o sistema de educação especial, que possui cerca de 628 mil estudantes matriculados. O Instituto de Artes do Pará promove uma oficina para quem se interessa por poesia. O poeta Ney Paiva conversou com a repórter Larissa Cristina sobre a programação. Marcos, a oficina de poesia contemporânea é voltada também para jovens poetas. O Ney Paiva, que está aqui ao nosso lado, é poeta e vai explicar um pouco mais de detalhes sobre isso. Ney, qual é a sua ideia na hora de ministrar esse trabalho aqui no IAB? Bem, a gente pretende trazer um pouco do conteúdo da poesia feita dos anos 60 para cá. Então, por isso que a gente dá essa marcação de poesia contemporânea. Ou seja, não é exatamente aquela poesia clássica, também não aquele conteúdo moderno, mas é exatamente essa poesia mais voltada para as linguagens recentes e que, sobretudo, é um conteúdo que os jovens dominam. Agora, Ney, vai ser uma oficina de formação ou apenas você vai repassar conhecimento? Não, a gente pretende despertar, mover certas direções no que diz respeito aos conteúdos poéticos, mais ou menos assim, pensar o que seja o literário, o que é o literário. O literário não é exatamente só aquele lugar em que a gente poderia chamar de a arte da palavra, mas hoje o literário se configura em outros aspectos, como, por exemplo, o literário está presente no cinema, na televisão, na publicidade, na internet. Então, essas misturas de linguagens, é claro que acabam tendo efeito também no que diz respeito à questão hoje do literário. Agora, Ney, você é um poeta que passou algum tempo fora de Belém, retornou agora. Durante essa oficina, as pessoas também vão ter um contato mais próximo com o seu trabalho, além dessa questão histórica de resgate da década de 60 para cá? Eu penso que tem sempre uma relação de curiosidade, normalmente um poeta ou um artista, de um modo geral, sempre tem muita curiosidade em torno daquilo que se faz, daquilo que outro artista faz, que são também maneiras da gente se situar, da gente se posicionar em relação às descobertas, porque a arte, na verdade, é feita dessa curiosidade intensa e dessas descobertas que a linguagem promove. Ney, obrigada pelas suas informações e a gente lembra, Marcos, que a oficina de poesia literária acontece no próximo dia 10, aqui no Instituto de Artes do Pará, e as inscrições estão abertas. É com você. A Agência Nacional de Telecomunicações desenvolve um projeto de medição de qualidade do serviço Banda Larga. Mais de 30 mil usuários da Banda Larga fixa já se inscreveram para participar. A Anatel quer selecionar 12 mil pessoas em todo o Brasil para ajudar a avaliar a qualidade das conexões de internet. A partir dos resultados, a agência reunirá informações para adoção de medidas que permitam a progressiva melhoria do serviço. O cadastro de voluntários que podem ser feito pelo portal www.brasilbandalarga.com.br. O Centro Histórico de Belém guarda uma capela sagrada em 1790 e que hoje é patrimônio da cidade tombada pelo IPHAN. Construída por Lande, a Capela Pombo tem novo proprietário e agora será restaurada. Quem conta esta história é repórter Caroline Guimarães. Uma capela com mais de 200 anos de história. Construída por Lande, a obra hoje é patrimônio histórico de Belém. Até a década de 1950, a procissão do Senhor dos Passos tinha uma parada aqui. Agora a capela apresenta elevados estágios de degradação e deixará de ser propriedade particular da família Pombo para abrigar projetos da Universidade Federal do Pará. Uma das obrigações da Universidade é preservar a cultura e difundir a cultura. O reitor levou a proposta ao Ministério da Educação de que aquilo poderia ser um espaço de laboratório de pesquisa, de arqueologia, de arquitetura, de técnicas de restauro. A Capela Senhor dos Passos, mais conhecida como Capela Pombo ou Capela dos Pombos, está mudando de proprietário e deve passar por uma restauração completa, mantendo, é claro, a mesma estrutura construída por Lande. Vamos preservar, vamos fazer prospecções, vamos ver o que é que tem por baixo daquela tinta, usando todas as técnicas, todo o cuidado. A venda do prédio ainda está em processo. O acordo já foi firmado, mas ainda são necessários alguns procedimentos. Foi feita uma avaliação técnica, criteriosa, científica, a partir de valores do mercado, e chegamos ao entendimento entre o proprietário e a universidade. A universidade ofereceu essa avaliação. A compra e restauração da Capela, segundo a UFPA, também será um presente para Belém. Talvez a gente consiga inaugurar, antes dos 400 anos de Belém, poderia ser uma contribuição também da universidade, do Fórum Lande, da Faculdade de Arquitetura, para essa grande festa dos 400 anos de Belém. E você pode assistir às matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundaçaonazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus